Bom, atenção porque o que você vai ver agora são imagens exclusivas do interior da caverna onde nove bombeiros civis morreram depois de um desmoronamento. Era pra ser um treinamento na cidade de Altinópolis, no interior de São Paulo, uma coisa de rotina. Mas o lugar que eles escolheram como abrigo não resistiu a forte chuva e desabou. Bom, a equipe do Domingo Espetacular foi a primeira a entrar nessa caverna. Um cenário de um acidente grave, difícil de explicar. Profissionais treinados pra encarar qualquer risco. Qualquer momento, se aparecer qualquer tipo de ocorrência, a gente tá pronto. A gente tá pronto pra tudo? Pra tudo. Mas que desta vez foram surpreendidos e se tornaram vítimas. Eu estava deitado um do lado do outro, porque eu coloquei uma lona perto da fogueira pra nós ficar querendo ou não aquecido. Parece que eu tava mergulhando, terminando a respiração. Aí meu amigo puxou, aí eu acordei. Ele morreu trabalhando no serviço que ele gosta, mas o que ele mais gostava era viver. Nossa equipe percorre a trilha que leva ao último destino desses bombeiros. E entra na gruta, que durante a madrugada pegou o grupo de surpresa num desmoronamento fatal. Domingo, 31 de outubro, 1 da manhã. Gruta Duas Bocas, Altinópolis, interior de São Paulo. Uma região montanhosa, com rios, trilhas e cavernas. Chovia muito forte desde o começo da noite. O grupo, formado por alunos e instrutores, resolveu se abrigar dentro desta gruta. Com o solo encharcado, uma parte do teto cedeu logo no início da madrugada. De acordo com o Corpo de Bombeiros, no momento da queda havia 28 pessoas na gruta. Depois de horas de treinamento, o grupo se preparava pra passar a noite no local. Foi realizar um treinamento no final de semana antes, né? E toda vez que a gente vai realizar esse tipo de treinamento, vai 3, 4 dias antes fazer uma inspeção pra ver como que tá o local. Você já dormiu lá? Já dormi lá. Lucas é bombeiro civil na região. Ele chegou a ser convidado para o treinamento. Mas como já tinha um trabalho agendado naquela noite, escapou da tragédia. Parei várias vezes pra pensar, se eu estivesse lá, eu não estaria aqui hoje. Eu acho que eu tinha partido junto com eles. Quem não teve a mesma sorte foi o amigo dele, Rodrigo Trifoni, de 33 anos. Filho mais velho da dona Cristina. Eu acordei como todos os dias e como todo mundo. Fui dar uma olhadinha no meu celular. E olhei lá todo mundo me perguntando como eu estava me sentindo. Falei, mas como assim? Aí minha filha estava viajando de férias, ficou sabendo primeiro que eu, me ligou e falou, mãe, o que aconteceu com o Rodrigo? Que teve um soterramento lá onde ele está. Falei, como assim? Já chamei minha outra filha, entramos no carro e fomos parar lá. Rodrigo trabalhava como instrutor. Rodrigo trabalhava como instrutor. Havia um ano e meio. Ele tinha diplomas para atuar em vários tipos de resgate. Dos nove mortos, oito eram instrutores. E eu tenho que seguir minha vida firme com as minhas duas filhas. Mas o buraco vai ficar vazio de não ter mais o meu menino em casa. Segundo o laudo do Instituto Médico Legal, Rodrigo morreu por asfixia mecânica. Ele e os outros que morreram estavam mais para o fundo da caverna e acho que nem escutaram quando desmoronou na frente. E não deu tempo. A pedra desabou. A chuva que atingiu a região durante todo o final de semana dificultou e muito o resgate das vítimas. O acesso à gruta é feito por uma trilha de dois quilômetros no meio da mata. A trilha está interditada, mas com o apoio dos bombeiros e autorização deles, a gente vai poder entrar para mostrar o caminho que os bombeiros civis percorreram naquela noite antes da tragédia. É uma trilha de dificuldade média. Ela tem pequenas subidas e descidas. O maior problema aqui é que tem muito mato assim na frente, né? E a gente tem que pensar que a gente está fazendo essa trilha de dia com sol. E os bombeiros fizeram isso aqui de madrugada com uma chuva torrencial. O tenente Revele foi um dos primeiros a passar por aqui. A gente não tem nenhum conhecimento aqui do local. A gente só se siga a trilha, né? E tudo escuro, com lanterna. Não há sinal de celular no local. O resgate só foi acionado depois que um dos sobreviventes refez a trilha sozinho, no escuro, para pedir ajuda. Essa aqui nós estamos na entrada da gruta. Tem um paredão enorme de cerca de 50 metros de pedra. E ele desce aqui onde tem um riacho aqui embaixo. Aqui bem na entrada da gruta a gente vê esse monte de pedra e areia, que é resto de um desmoronamento que aconteceu alguns anos atrás. Nós somos a primeira equipe de televisão a chegar até aqui. Esse é exatamente o ponto em que os bombeiros civis morreram soterrados. A gente vê a parte do teto que cedeu, formou esse monte de areia e pedra e caiu em cima de onde eles estavam dormindo. A gente vê a lona ali embaixo que eles estenderam para poder dormir numa parte seca da caverna. Quando a gente chegou, a gente ouviu voz de baixo ali daquele monte de terra dentro da gruta e demorou cerca de 4, 5 horas aí para a gente retirar esse sobrevivente. Ele gritava e falava o quê? Pedia socorro, falava que não estava conseguindo respirar, né? Foram mais de 20 horas de trabalho. Corpo de bombeiros, defesa civil, polícia militar e agentes da prefeitura da cidade se juntaram numa luta incansável em busca de sobreviventes. As viaturas não conseguiam chegar próximo à gruta. Tínhamos problemas de comunicação também, porque lá na gruta não funcionava o nosso rádio, não funcionava o celular. Por causa do risco de novos desabamentos, geólogos foram chamados para analisar a estrutura e escorar o teto da gruta. Eu cheguei por volta do Ordo Almoço, na localidade, e meu trabalho foi fazer uma avaliação, uma inspeção geológica, geotécnica rápida, para tentar garantir a segurança das equipes de busca e resgate e de todas as equipes que estavam ali de plantão. A gruta Duas Bocas faz parte do complexo de cavernas do Itambé. Essas imagens mostram o local antes do acidente. Foi a poucos metros da entrada que o desabamento aconteceu. Quando eu tenho uma altura aqui, mais ou menos de uns 12 metros, o teto que caiu dessa boca 2, ele está posicionado mais ou menos aqui, e aqui a área dos escoramentos e a parte de material mobilizado, onde se encontravam as vítimas. Para este especialista, a explicação para o acidente pode estar na formação rochosa da gruta. Um fator agravante foi a chuva. O outro fator agravante é a própria rocha, uma rocha porosa, bastante fraturada e com uma possibilidade muito grande também de queda, de desplacamentos. Essa rocha é a que mais se assemelha às rochas que a gente encontra na gruta, Duas Bocas. O teto é composto mais por um arenito assim, que esfarela, com a própria unha aqui, esfarela o material, está vendo? Bastante poroso, a água vai entrar, vai provocar um peso maior e isso aqui se desprende. Quando isso aqui encharcou, ele aumentou o peso e isso aqui se eslocou, atingindo as pessoas na base da gruta. Bruna é irmã de um dos sobreviventes, Antônio Marcos Caldas Teixeira. Ele ficou debaixo dos escombros por quatro horas. O susto é muito grande, né? O baque é muito grande. Antônio segue internado com ferimentos no tórax, pulmão, costelas e pescoço. Ultimamente você tinha muita dor, muita dor. Sem poder trabalhar, com a esposa desempregada e um filho de 11 anos, a família criou uma vaquinha virtual para ajudar nas despesas. Aluguel, água, luz, comida. Assim que ele sai do hospital vai ter os medicamentos que provavelmente não vão ser baratos, né? Em São Paulo, existem 320 mil bombeiros civis. A empresa Real Life, de Ribeirão Preto, era a responsável pelo curso. Pelo treinamento daquela noite, os alunos tinham pago 170 reais. Vamos conversar com o delegado agora para ver o que quer que está essa investigação. A Polícia Civil instaurou o inquérito para apurar as causas da tragédia. Os envolvidos no caso começaram a ser ouvidos na última sexta-feira. A única prova que a gente tem é que a gente não mexeu em nenhuma parte da estrutura. Fez a vistoria já uma semana antes. Sábado teve um treinamento por outra empresa, né? Agora é aguardar a perícia para ver o que eles falam. A Defesa Civil de São Paulo solicitou que as grutas da região passem por uma inspeção de risco e avalia que o curso deveria ter sido cancelado por causa do mau tempo. A condição climática que se apresentava no dia em que foi realizado o exercício, a Defesa Civil acredita que não era recomendado um tipo de exercício como o que foi realizado naquela gruta. Quem perdeu um filho na tragédia busca força no exemplo do jovem bombeiro, que se sentia feliz por ajudar o próximo. A lição que fica disso tudo é que existe o momento que a gente vem para cá sozinho. E existe o momento que a gente vai embora. E o meu filho é um guerreiro. Ele cumpriu a missão dele aqui. E aí E aí E aí